Vocês passam a ouvir um barulho de correntes se arrastando pelo chão. Esse barulho, ele vem lentamente, ele vai aumentando gradativamente. Elis, na hora que você ouve esse barulho, a dor na sua cabeça é como se ela tivesse explodido. Você coloca as mãos assim na cabeça, você tenta se segurar quando tem aquela dor. Você tenta pensar em freia, mas a sua imagem agora não tem freia. A imagem que vem na sua cabeça é uma mulher. Enorme. Uma forma que você nunca viu. Assustadora. Jubil, Derohir, vocês não tem mais nenhum tipo de dúvida da imagem que está surgindo à frente de vocês. Vocês sabem que à frente de vocês está a figura que vocês conhecem muito bem. Especialmente você. Elise. Ele olha pra você, Jubilhudo. Caatinga da porra. Que que é aquilo? É melhor você nem saber. É um cara ruim. É o seu pior pesadelo. Se você souber, você matou a minha ladra maldita, cabelo de fogo! Vocês veem que o Jubilhudo consegue acertar ele, mas ele não esbanja nenhum tipo de reação. Eu quero castar o fogo das fadas e eu quero colocar a área em volta do Todd. E aí todos os ataques em relação a ele vão ter vantagem. Basicamente eu posso atacar com o meu cajado se ele estiver perto de mim. Ele faz o primeiro ataque, pega 28, né? Ah, pega não, pô. Meu amigo, 28, pega até no meu amorão. Eu acho que é script isso aí, é pra gente morrer. Ele bate, ele te encara só assim e ele fica parado. Elize, você? Lembrando de toda a dor que o Todd causou, tô minha primeira e melhor amiga. Eu vou concentrar esses sentimentos todos e vou castar banimento. Volte ao meu build que merece! Todd! Elize, a hora que você começa a canalizar na sua mão esse banimento, você vê que essas partículas negras que estão no seu entorno, elas começam a grudar no seu braço inteiro aqui, ó. Você sente, é como se o que você usa pra manipular a magia do mundo que você vive reagisse de uma forma diferente aqui. Você vai castar? É, vou. Então tá. Eu vou aguentar a dor e eu vou arriscar. Eu não posso ficar sem usar magia, meus amigos precisam de mim. Então eu vou ignorar o bom senso e vou continuar castando banimento. Please, 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 please. Ele não passou. Não passou. Elize, rola um D20 pra mim. Você começa a usar seu braço, canaliza toda a sua energia de freia e você sente que a forma como você conhece a magia é completamente diferente de onde você está. Você tem a plena certeza que você não tá no seu mundo. Então você pega o seu braço esquerdo, você começa a conjurar a magia. Vocês notam que o braço dela começa a ser tomado por essas partículas negras que estão voando. Vocês conseguem ver assim. Você casta a magia, você nota que ele some e o seu braço esquerdo explode. Vocês notam assim o braço dela explodindo. Ela ficou sem braço? O braço esquerdo explodiu. Vocês começam a ver o sangue escorrendo, caindo, caindo e caindo. Ele sumiu. Ele foi embora, ele foi embora. Se a gente, a gente tem um minuto. A gente tem um minuto. A gente tem um minuto. Se ele é desse plano, ele foi pra outro plano. Se ele é do outro plano, eu tô ficando com a cabeça fraca. Beleza. Então, gente, você tem essa situação. A Elize tá sem o braço esquerdo. Ele não tá aí, ele sumiu. O que vocês vão fazer? Mano, eu vou pegar a Elize no colo e sair correndo. Cara, você começa a correr. A hora que você sobe num ponto mais alto, cara, e você olha o local que você tá agora. Essa visão que você tá vendo aí, literalmente, essa visão é o que você olha em qualquer tipo de horizonte que você veja. Você não sabe onde você tá, você não tem ideia. É alguma outra charada. Grito, você viu alguma coisa aqui por aqui? Um minuto, hein. Eu não sei. A gente tem que ter um saído aqui. Deve ter alguma forma. Alquim? Ô, criatura maldita. Por que você não acha alguma solução, né? Você que é um púrforo? Como é? Por um? Por um poeiro. Por um poeiro. Eu sou o poeiro, mas eu só tenho oito de inteligência. É difícil pra mim achar uma solução. Na moral, é o bruxo, velho. Quando é que o nosso grupo ficou tão inútil assim, velho? Saudades da ladra e do mago. Porra, bicho. Nunca poderia dizer isso. Como assim? Vocês também podem fazer alguma coisa? Fala macho e pensa. Não fala não. Todd, o que você está fazendo aqui? Caatinga da porra. Ok, já sei que Gilberildo falou isso pra você. Acho que nós estamos revivendo um momento. É, infelizmente, esse cara está revivendo um momento que a gente se fudeu da última vez, que a cabelo de fogo morreu. Pô. Eurohilo, não tem muito o que se perguntar não, velho. É só a morte pra esse cara. E olha lá. Cara, visto que a Luna já deu aquela explosão na frente dele assim, eu vou rapidamente dar a volta pra ficar atrás dele. E também na sequência, são dois nas costas, fazer um X na costa dele. Tá. Cara, você faz esse X assim, você corta ele. E cara, a hora que você corta ele, a hora que você faz esse corte nele, Eurohir, buscando já um ponto mais vital dele, você está com uma brecha muito boa, né? Você está nas costas dele. Você corta, cara. Você sente a sua lâmina entrando. E aqui você tem a certeza que não parece que você está cortando uma carne, tá? É um material muito diferente. Ele cai. Pra você, visivamente, ele está morto. Você tem certeza que você matou o Eurohir? Mas você vê que parece que ele está levantando. Ele continua com o ferimento. Ele levanta. O que exatamente aconteceu da última vez que lutamos contra ele? Cara, a última vez que lutamos contra ele, a gente levou um cacete. E a gente teve que fugir e é isso aí. Eu me lembro que a cabela de fogo tinha sido marcada. Ele parece um morto-vivo. Que é o seguinte, eu vou falar com o time. Eu digo, bicho, é o seguinte. Se a gente está no lugar de desespero, ele foi uma grande peça de desespero da gente no passado. Então, acho que tudo que está acontecendo aqui é questão do drama que a gente passou e está passando aqui. Principalmente pela Elisa ter perdido o seu braço. Mas e aí? A gente só deixa ele fazer o que ele quer fazer? E aí é aquela coisa, né? Tem que ver. Se der merda, está fodido mesmo. Não mata o homem. Você quer só desistir, Gilberildo? Não desistir, não. A gente não pode mais temer esse cara. Porque ele é o que causa o nosso desespero. O que foi o que ele causou para o nosso time? Tudo. Pois é. Ele tirou tudo da gente. A gente não deixa ele matar a gente, então? Deixa ele matar o... Essa criatura procurou. Eu primeiro. Oi? Eu primeiro vou morrer? Vocês lembram o que foi falado? É um pesadelo. O que acontece para você acordar num pesadelo? Morrer. Você morre. Geralmente, quando você morre no sonho, você acorda na vida real porque o seu cérebro não sabe qual é o sentimento de morte. E ele simplesmente lhe acorda. Meu braço explodiu. Eu não sei se tem alguma coisa mais chocante do que isso. Tá bom, então eu vou morrer primeiro. E aí eu vou me jogar na frente do... 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 Toddy. E ficar parado esperando ele me atacar. Tem que matar o barro. Então qual que seria... Um grande medo, especialmente de um de vocês. O dano... O trauma que esse cara causou. O pesadelo que ele traz. Você está vivendo o pesadelo de quem? Da Elise. Ok. Matar a Elise? É. É. Eu abro o peito e... E falo... Bota. Ô, Jibrildo, como é que você fez os ataques nela aí? Todo mundo tem que morrer. Cara, eu bati aqui no coração. Ferfurando o... O coração dela, da bichinha. Ah! Ah! Não é ligado? Ela caiu, mas ela está viva ainda. Será que é realmente isso, cara? Elise, depois que você toma o último golpe do Jibrildo, você... Acorda num local totalmente escuro. Num extremo vazio. E é uma sala que é quilométrica. Ao fundo, você começa a enxergar a imagem de Freya. E atrás dela, Elise, você enxerga a figura de uma mulher. E você ouve uma voz. Olá, Elise. Gostaria de um contrato? Vejo que perdeu tudo. A vida. Companheiros. Eu posso resolver as coisas. Mas, Elise, há um preço. E qual é esse preço? Se for pra salvar os meus amigos? Você está disposta a me dar a sua alma? E uma musiquinha começa a tocar na sua cabeça. Você começa a ouvir crianças... Cantando e rindo no seu entorno. Um contrato, Elise. Apenas um contrato. Ou, se você preferir, posso propor outro contrato. Qual é a alternativa? Que tal você me dar a alma? Do seu novo amigo? Qual deles? Chamado Grido. Não é justo que eu dê a alma do meu amigo pra isso. Posso dar uma terceira missão, Elise? Eu tenho que pagar as responsabilidades. Pode entregar. Você pode escolher a mim qualquer alma dos seus amigos. Quero apenas uma alma. Uma alma. Não. Se tiver que ter uma alma, que seja minha. Então, que seja. A sua alma é uma alma que me dará trabalho, Elise. Mas eu aceito de bom grado. Afinal... É uma alma que carrega consigo algo muito valioso. Você não sabe nada, garota. Eu dou a alma pra entidade. Você não sabe nada. Não, você não vai me dar nada. Você vai assinar esse papel. Ele pega um papel assim e coloca na sua cara. Quebra as expectativas. Então, o contrato... Então, eu vou pegar o papel. Eu assino. Sem ler? Elise, a hora que você assina... O seu nome... Ele não sai como Elise. Ele sai como Lilith. E na hora que você assina... Você acorda... E vocês todos... Estão exatamente... Na caverna. Na parte onde vocês caíram. Onde vocês foram esmagados. A Elise é Shadowheart. O seu último... O seu último... Lampejo, Elise. Na hora que você assinou o seu nome. Estava Lilith. E não estava Elise. Aí você começa a sair assim. Ele vai olhando pra você. E vai fazendo um tchauzinho. Eu voltarei, Elise. Para cobrar o que é direito meu. Jubirildo. Você... Começa a ouvir essa música junto da dor que você sentiu já algumas vezes. Essa dor, ela vem comprimindo a sua cabeça. É como se tudo ao seu redor estivesse ficado em outra perspectiva. Elise, Eurohir, Grido, Luna. Vocês passam a se encarar com uma cara tipo de que nem tá entendendo nada. E dele sai algo semelhante a uma fumaça. Até que vocês veem que a imagem... A fumaça some. E vocês se deparam com essa criatura. Caralho. Que foda, velho. Nem a Eurido. Vocês se deparam com essa criatura. E vocês veem com o Jubirildo. É a fumaça verdadeira do Jubirildo. Virildinha. Vocês veem com o Jubirildo de uma forma completamente diferente. Tá? Jubirildo, você vê, cara, que a sua espada, a sua manta, tá tudo no chão. Você tá com uma espadinha... A única espada que você consegue relar e carregar é aquela espadinha curta que você tinha presa na cintura. E você vê que o Jubirildo tá menor que a Luna agora. Caralho. Virou um Halfling essa porra. E a música não para, Jubirildo. Uma grande besta azul não é mais uma grande besta azul. Eu ainda tô se derudou. Não, agora você tá bem. Só que assim a gente vai encerrar a nossa sessão hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí